O relatório final da CPI das próteses na Câmara pede o indiciamento de médicos e a investigação de 15 empresas. No início do ano, o Fantástico denunciou a indicação desnecessária de implantes de próteses pelo SUS. O relatório com mais de 200 páginas pede o indiciamento de 10 pessoas acusadas de envolvimento no uso e comercialização irregular de próteses e órteses. Cinco aparecem numa série de reportagens do Fantástico sobre a máfia das próteses. Os médicos Fernando Sanches, Gerson e Zandonay Miranda e Wagner Ferreira. E o ex-assessor da Diretoria Regional dos Correios do Rio de Janeiro, João Maurício da Silva. Eles podem ser indiciados por crimes como estelionato, falsificação de documento e associação criminosa. O relator também propôs projetos de lei, como o que torna crime exigir, pagar ou aceitar dinheiro para vender ou orientar o uso de uma prótese específica. O relatório também recomenda que o Ministério Público e a Polícia Federal continuem investigando e apontem responsabilidades de 15 empresas. Elas podem estar diretamente envolvidas no esquema. Dessas, 10 aparecem nas reportagens do Fantástico. Total Medic, Oscar Skin, LifeX, Orcimed, IOL, Brumed, Estreo, Intelimed, Biotronic e Signos. Hoje aqui indiciamos aqueles realmente culpados. Pedimos ao Ministério Público e à Polícia Federal que investiguem os outros. Não escondendo nada de ninguém, mostrando a verdade e a transparência que esse povo brasileiro merece. Depois da apresentação, 10 deputados pediram vistas do relatório. A votação ficou para a semana que vem.